Hum, 30 anos se passaram, que rei sou eu, muita coisa mudou na TV brasileira, mas esse continua sendo um grande sucesso, muitos atores, atrizes que marcaram, que fizeram história na TV brasileira, esse tempo passou, mas como estão os atores, o que mudou, você lembra dessa história? Pois é, eu vou te contar um pouquinho, mas antes, curte o vídeo, comenta, deixa seu recado, compartilha, que o bloco social que rei sou eu, tá começando. Oi gente, e aí, tudo bom com você? Se tá bom e se tá com saudade da novela que rei sou eu, curte esse vídeo, curte, pra que outras pessoas também possam viver essa saudade desse super novelão, que foi ao ar em 1989 na Globo. Antes de eu te mostrar como estão os atores 31 anos depois, deixa eu fazer um breve resumo dessa novela. A história se passava em 1786, num reino chamado Avilã. Bom, o rei Petro II, Gianfrancesco Guardieri, faleceu logo no início da novela, deixando a rainha Valentina e a Teresa Raquel pra encontrar o seu filho bastardo, que seria Edson Cellulare. Bom, muita gente lembra que essa história é cheia de risada, cheia de comédia, tinha muita, mas muita corrupção nesse reino de Avilã. Tinha mulheres feministas, tinha história bem parecida com um país chamado Brasil. Tem gente até que brinca que naquela época Avilã seria o Brasil como ele é e muita gente não gostava dessa história. Será que existia corrupção no Brasil? Será que a gente tinha um bobo da corte, como era o Corcovan e Sênio Garcia? Será que tinham pessoas querendo atrapalhar a rainha ou atrapalhar o nosso presidente, nossa presidenta? Sim ou não? Mas vamos então ver o antes e depois, como estão os atores. Olha só, vamos começar por alguém que a gente perdeu um dos maiores atores da história da TV brasileira, o Jorge Doria, que faleceu em 2013, aos 93 anos. Na época, ele era o conselheiro da rainha Valentina e tinha 69 anos de idade. Também tinha a própria rainha Valentina e a Teresa Raquel, uma das maiores atrizes da história da nossa TV. Na época, ela tinha 54 anos, faleceu em 2016, aos 81 anos. Grande atriz, maravilhosa atriz, como esquecer. Tinha também Antônio Abujamra. Bom, na época ele tinha 56 anos e faleceu em 2015, aos 82 anos. Ele deu vida ao mestre Ravengar, como esquecer. Muitas crianças tinham medo do mestre Ravengar. Bom, já Cláudia Abreu estava estreando. Eram suas primeiras novelas. Ela tinha 19 anos e vivia a princesa Juliette de Avilã. Hoje, Cláudia Abreu continua linda aos 50 anos de idade. Nem parece que o tempo passou para ela. Marieta Severo vivia a Madelaine, uma mulher feminista, a única do reino de Avilã que sabia escrever. Na época, ela tinha 43 anos. Hoje, está com 74. Dona Nenê. Como esquecer a grande família? Talvez seu maior papel. Tato Gabos Mendes era o filho bastardo de mentirinha. Na época, o ator que viveu Pixote tinha 29 anos. Hoje, ele está com 60 anos e continua sendo um grande ator. Não tem como negar. Outro grande nome de que rei sou eu foi Vera Holtz, que vivia a Fanny. Naquela época, Vera tinha 36 anos. Hoje, está com 77 e continua sendo uma atriz daquelas das maravilhas do nosso Brasil. Olha só quem estava fazendo uma participação especial. Eva Vilma, que deu vida à Marquesa Danju. Ela tinha 56 anos. Hoje, a Eva Vilma, grande atriz, está com 87 anos. Continua maravilhosa. Natália Duvale disputava o amor de Jean-Pierre, que era o príncipe herdeiro. Na época, a Natália tinha 36 anos. Hoje, está com 67 e um sorriso. Continua maravilhoso. Tinha mais. Tinha mais gente nessa novela. Tinha o Daniel Filho, aos 52 anos. Dando vida ao Bullshit. Bom, hoje, ele está com 83 anos. E em 2015, se desligou da TV Globo. Ele foi mais diretor de novelas do que ator. Mas era um grande ator. Isis de Oliveira, uma das mulheres mais lindas do Brasil, nos anos 1980. Tinha 37 anos. Hoje, está com 70. Ela deu vida a Lucie Logueira. Bom, era uma daquelas mulheres que atiçavam o reino de Avilã. Quem também atiçava era a Ítala Nand, que tinha 47 anos. E hoje, está com 78 anos. Deu vida a Loulou Lian na novela Que Rei Sou Eu. Continua linda como sempre. Tinha outros nomes. Tinha o Bobo da Corte, o Corcoran, que era o Stênio Garcia. Na época, ele tinha 57 anos. Hoje, já não está mais no Plim Plim. Está com 88 anos. Continua sendo um grande ator. Também tinha Beth Golfman, super engraçada, super atriz, super talentosa. Iniciando sua carreira aos 24 anos. Ela era a princesa Ingrid. Hoje, está com 85 anos e continua cheia de muito talento. A Aracy Banabanian dispensa apresentação, dispensa comentário. Era a mãe do Jean-Pierre, o Edson Celulare. Na época, a Aracy tinha 49 anos. Hoje, ela está com 80. A Cassandra, do sai de baixo. Essa é maravilhosa, como sempre. Tinha o Paulo César Grande, que era amigo do Jean-Pierre. Era o Bertrande. Na época, o Paulo César Grande, tinha 31 anos. Hoje, está com 62. Um pouco afastado das novelas, mas sempre um grande ator. Outro nome era o Edson Celulare, que era o filho bastardo, o príncipe do reino Jean-Pierre. Na época, ele tinha 31 anos e hoje está com 62. Mas quem roubou o coração do príncipe Jean-Pierre, tinha nome. Era a Julia Gunn, que era a Aline. Se tornou a rainha do reino. Na época, Julia Gunn estava começando também. Tinha 23 anos. Hoje, está com 54 anos. E, para mim, para muita gente, continua linda e talentosa. E aí, que outra novela eu posso fazer o antes e depois? Vou fazer um vídeo dos atores dessa novela, que já partiram e que vão deixar muita saudade. Curte, comenta, compartilha. Bloco social. E aí, tchau. E aí, tchau.